Nessa última semana, muita coisa rolou no mundo do esportes. Boas notícias para a galera do CSGO e más notícias para a galera do Dota 2. Fala galera, aqui quem fala é o Ragner e hoje vou atualizar vocês sobre os acontecimentos. A SG Esportes ficou pra trás na fase de grupos do Major do Dota 2. O time infelizmente caiu posição no campeonato quando perdeu a briga para os atuais líderes do Mundial, a Team Liquid. E sua esperança era derrotar King Game da China. Agora a SG simplesmente não vai seguir para a próxima fase. Durante o jogo contra a KG da China, a SG do Brasil deu seu último suspiro. Foi um jogo difícil para os brasileiros, que mal conseguiam contra-atacar os chineses. Por fim, a SG está fora do campeonato. Fica a nossa boa sorte ao retorno para casa e nossa torcida para a próxima tentativa deles. Já no CSGO, os brasileiros estão dominando o cenário mundial. A SK Game venceu o Epicenter de 2017. Infelizmente para a equipe polonesa, a Virtus.pro, que ficou apenas olhando os brasileiros vencerem a luta mapa após mapa. A SK Game leva para casa a taça do Epicenter com glória e superando a Virtus, que vinha bem no campeonato. A SK se sobressaiu nos últimos 3 mapas da batalha. E foi no último mapa, conhecido como Cachê, que a SK destruiu seu inimigo em uma batalha que resultou na sua vitória. Como prêmio final, o time ganhou não apenas a taça, mas também uma bagatela de 250 mil dólares. Algo em torno de 810 mil reais. É, fica aqui nosso parabéns ao time e uma boa sorte para dividir essa grana toda. Agora no League of Legends, temos a vitória da Samsung Galaxy sobre a Team Wii. Isso mesmo, a Team Wii sofreu uma série de ataques consecutivos durante os jogos. Felizmente para a Samsung Galaxy, que esteve a todo momento no controle do campo e dominando não só a selva como todas as rotas, encurralada a Team Wii não teve escapatória. Perdeu sem chance de revidar. Ao mesmo tempo, a SKT e a Royal Never Give Up lutaram para ver quem ia enfrentar os gloriosos da Samsung Galaxy. E adivinhem? Claro, isso mesmo. A SKT ganhou novamente. Roubando os dragões e não deixando uma torre sequer da Royal Never Give Up, a SKT dominou o campo de batalha e venceu o confronto. Agora temos o cenário onde os dois maiores rivais vão se enfrentar no campo de batalha. A SKT vai enfrentar, na final do dia 4 de novembro, a Samsung Galaxy. Agora nos restam as perguntas. Quem você acha que vai vencer? Apesar do possível óbvio, vamos torcer para que o confronto seja pelo menos o melhor possível. Saindo, mas não muito dos esportes, o criador de PlayerUnknown's Battlegrounds falou ao público que tem interesse em trazer o cross-play entre as plataformas PC e Xbox One. É claro que ele disse que é no momento apenas uma ideia, mas que agora ele não tem recursos nem tempo para executá-la. Ainda afirmou que o jogo tem uma história de fundo, mas não explicou exatamente qual, e que o game não terá single player. O jogo permanecerá totalmente online. Não comentou sobre atualizações por hora e também não citou melhorias algumas. Galera, essas foram as notícias da última semana. Lembre-se de deixar o sininho ligado e assinar o canal. Obrigado pela paciência e até logo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma